WP Dicas está na área com mais um vídeo sobre Pé 2018 galera Nesse vídeo aqui de hoje eu vou trazer para vocês o novo uniforme do Flamengo temporada 2018 e 2019 Confira o vídeo! Então galera, vamos lá O procedimento aqui é o seguinte Primeiramente a gente vai ter que baixar A gente vai na descrição ali, eu vou mostrar mais Vai ter a opção Temos ali a opção dos uniformes com patrocínio E sem patrocínio, beleza? A gente vai clicar no link Nos dois links, se você quiser baixar os dois uniformes, claro Lembrando que para botar no Flamengo a gente só vai conseguir botar um Vamos apertar a opção download Aquela setinha ali virada para baixo Download Vamos baixar e as imagens já vão automaticamente para a pasta download Depois vamos fechar aqui a página do jeito que você quiser Vamos lá na pasta Aqui a pasta já com as imagens baixadas A gente vai criar uma pasta com o nome Webpass Tudo maiúsculo, beleza? Só deixa eu clicar aqui Webpass, tudo maiúsculo Vamos pegar as imagens e colocar lá dentro Depois lembrando que você tem que ter um pendrive Para adicionar as imagens ali Vamos enviar para o pendrive Selecionei e mandei para o pendrive Vamos lá ver se está lá no pendrive já então as imagens Cliquei aqui no pendrive, o Webpass está aqui e as duas imagens Agora vamos lá ver o procedimento no videogame Então galera, agora a gente vai lá para o PS4 Vamos na opção aqui gestão de dados Já com o pendrive engatado aí no console Importar Vamos ali agora importar imagens Clica aí na opção, 2048 vai ser o tamanho do uniforme Aí você vai abrir a imagem do pendrive, você vai clicar Seleciona a primeira opção e já vai selecionar os dois uniformes Dois uniformes, apertei ok Carregou Carregou o uniforme Agora a gente vai lá Vamos apertar a bolinha para voltar A gente vamos lá no time do Flamengo Vamos lá no time do Flamengo E vamos selecionar lá a opção de criar uniforme Vamos lá Aqui ó Flamengo Uniforme Ali ó Adicionar A gente vai botar o quarto uniforme Vamos clicar ali Depois vou mostrar para vocês aí os macetes Bem básicos para botar o uniforme bem padrão Colar a imagem Uniforme G que é o tamanho ali ó Sem patrocínio está ali Vou botar o sem patrocínio primeiro para mostrar para vocês como é que ficou Show de bola Ficou lindo demais esse uniforme Número atrás a gente vai mudar depois Deixa eu botar agora o com patrocínio Com patrocínio botei só o patrocínio da Caixa e MV atrás Porque eu não sei como vai ser os patrocínios do Flamengo futuramente aí Então botei só esses dois e um na manga ali Para ficar um pouquinho bonitinho Para mostrar para vocês aí ó Como que ficou Ficou show de bola Agora a gente vai tirar esse número preto Vamos botar o número branco Olha só como é que ficou show de bola Lembrando que o uniforme O novo uniforme do Flamengo vai vir com esse nome Mengo na meia mesmo Desse modelo certinho A gente vem aqui agora para mudar a cor básica do time Vamos ali agora em estampas Lembrando que tem que mexer nisso aí ó Não sei como é que é o nome da camisa aí Se vem com o nome novo eu optei por ligar Aí o número a gente vai mexer na cor da fonte E o tamanho O tamanho você pode botar 11 ou 12 Eu gosto do número bem grande Eu não sei a fonte certa do Flamengo É quando você saber só você vir nessa opção de editar Cor da fonte você bota aquele branco meio cinza Viram só A gola redonda Esse uniforme demorei quase uns 3 horas para finalizar ele E aí aqui agora galera como é que ficou o uniforme Olha só Aí é o Diego Como é que está no videogame na vida real E aí para finalizar o vídeo aí para vocês Beleza? Então galera Quem gostou do vídeo deixa seu like Compartilha Se inscreva E talvez futuramente eu possa trazer aí o uniforme de outros times Lembrando que eu não sou flamenguista não É porque eu gostei desse uniforme novo E optei para trazer esse uniforme do Flamengo Aí vocês estão vendo novamente o Diego Na vida real e no videogame Vê como é que é Até a próxima Tchau e fui Tchau